Os metalúrgicos da Metapar aprovaram em assembleia realizada na tarde desta terça-feira, dia 25 de novembro, a proposta de data base apresentada pela empresa. Ela consiste em 3,6% de aumento real, mais correção integral do NIPC para dezembro de 2008, correção em todos os salários sem teto, reajuste de 17% no vale-mercado, antecipação de pagamento de PLR para dezembro deste ano, piso salarial a partir de R$ 840, também para o último mês do ano. A Metapar possui 300 trabalhadores e fabrica peças para a Bosch. Legenda Adriana Zanotto